Olá, eu sou o Elbar Amalho e esse é o Top 10 Cartas de Firexia Tudo Será 1 para Commander. Caso você seja novo aqui, eu preciso deixar um disclaimer. O meu Top 10 não é baseado em Power Level. A carta número 1 não é a mais forte. A número 2 não necessariamente é mais forte que a número 7. O meu Top 10 para Commander é baseado em quão usável a carta é, quão fácil é encaixar ela num deck. A lógica que eu sigo é a seguinte, se você é uma pessoa que já tem o seu 1 deck de comandos, você sabe que eu jogo com esse deck, então você sabe melhor do que eu quando sair uma carta se ela é boa para o seu deck ou não. Você está jogando com ele todo dia, você sabe como funciona. Você não precisa de ajuda para um Top 10. Se você está jogando, não importa se a galera está falando que a melhor carta da edição é uma carta preta. Se o seu 1 deck de Commander é azul e branco, ela pouco te importa. Então, pensando nisso, a lógica do meu Top 10 é outra. É para quem está começando, é para quem ainda não decidiu qual deck, talvez quem só tem um pré-construído, ou talvez quem quer construir seu primeiro deck. Eu estou ranqueando as cartas em função de quão fácil é colocá-la em um deck. Uma carta que é muito forte em um deck muito específico, ela vai estar ranqueada abaixo de uma carta que é fortinha, mas dá para colocar em qualquer deck. O que eu devo dizer, me fez perceber que ao longo dos anos, o alto do Top 10 sempre fica coalhado de artefatos e terrenos, mas eu suponho que isso não seja uma coisa necessariamente ruim. Afinal de contas, vovó já dizia, bom mesmo é investir em terreno. Este vídeo é um oferecimento da Liga Magic, o maior portal de card games da América Latina. Todo mês eles fazem sorteios. Nesse mês de fevereiro, eles estão sorteando 40 bundles de Firex e a Tudo Será 1. Para participar do sorteio é muito simples. A cada R$100 em compra no site da Liga Magic, você ganha um cupom. Então, se você usar o código ELBA quando for fechar sua compra, você ganha ao invés disso o dobro de cupons que normalmente ganharia, além, claro, de mostrar para a Liga que foi através de mim que vocês chegaram lá. Então ajuda o canal, porque a Liga vê que vale a pena fazer jabá comigo e tal. E a gente vai fazer... vou falar do Top 10 das cartas. Claro, o preço das cartas não é uma das principais influências para a carta estar nesse Top 10, embora seja algo que eu considero. Às vezes uma carta, ela é boazinha, mas o preço dela impede ela de aparecer aqui, e aí ela acaba indo para os piores cartas boas. Mas eu vou mostrar todos os preços das cartas, considerando o dia de hoje, 31 de janeiro, quando eu estou gravando este vídeo. Vamos começar então? Uma coisa que o pessoal me cobra nesses Top 10 é que eu ignoro reprint e eu ignoro as cartas exclusivas de Commander. E vira e mexe, a galera pede para eu dar a minha opinião a respeito, e a razão para eu não incluí-los no Top 10 é exatamente essa. Reprint é a carta que já existe. Se você já queria a carta antes para o seu Commander e nunca pegou porque ela era cara, vai ser reimpressa, o preço vai cair e agora você pega. Se você já conhecia a carta e não queria ela para o seu Commander, tanto faz se ela foi reimpressa ou não. Então eu acho que não adianta colocar, não faz sentido colocar reprint no Top 10. Estou falando de carta nova que você vai querer pegar. Mas é, e as cartas exclusivas de Commander? Pô, as cartas exclusivas de Commander eu acho crueldade, porque elas são exclusivas de Commander. Elas foram feitas para Commander. Não tem muito o que analisar. É, elas são boas para Commander. Que surpresa! As cartas fazem exatamente o que elas foram feitas para fazer. Além do que, a própria Wizards considera as cartas de Commander, as cartas do Precon de Commander, eles calculam como uma coleção diferente. Eles têm código diferente, têm número diferente, você obtém de forma diferente, então assim, eu não recomendo que ninguém compre um deck pré-construído por causa de uma carta. Existem raras situações no qual isso vale a pena, mas eu não recomendo. Então, as cartas que são de Commander, elas são legais para Commander. Isso não devia ser uma surpresa, e aí eu acho meio sacanagem comparar. Afinal de contas, não tem muito o que comparar no caso, né? Número 10. Vingadora Firexiana. Custando... 94 reais e 84 centavos. Ela custa 4 mana branco, é uma 5-5 voar. Se ela fosse tomar dano, previne aquele dano. E aí o dano prevenido, a quantidade de dano prevenido, ela causa em qualquer outro alvo. Cara, o quanto cresceram as criaturas brancas, né? O último bicho, 4 mana branco que eu já vi, era aquele de flagelo, que era um 3-3 fly que não toma dano. Essa também não toma dano, mas ela é 5-5 ao invés de 3-3. E além de não tomar, ela devolve o dano que ela não tomou na boca de alguém. A Vingadora Firexiana, ela é... Ela é uma das cartas mais fortes da coleção, ok? Eu falei, esse top 10 não tá baseado em power level, ela é muito, muito forte. Mas, ela só funciona de verdade em deck mono-white. 4 mana branco, é bem difícil de fazer se o seu deck não é mono-white. Ah, mas meu deck é branco e verde. Talvez dê... Meu deck é branco e preto. Difícil? Meu deck é branco e vermelho. Muito difícil! Não, mas meu deck é branco, preto e vermelho. Brother, não use isso no seu deck, branco, preto e vermelho. No caso do obliterador, Firexiano, que é 4 mana preto, até dá pra tentar encaixar ele em deck de outra cor, porque aí você pode usar o Roborg no deck, e aí todos os seus terrenos vão gerar mana preto, tá ligado? Ou talvez se você... Se você usar algo como lanterna cromática, ou aquele prismatic homem, desculpa, eu escrevi o nome dele em português, que todos os seus terrenos... Efeito que faz com que todos os seus terrenos gerem mana de qualquer cor. Aí pode ser que a Vingadora funcione. Mas aí você fica obrigado a ter esses efeitos de cor de cor na mesa pra conseguir fazer ela. Num deck que tenha 3 cores, e ignorando efeitos que fazem todos os terrenos gerar mana da cor que você precisa, num deck que tem 3 cores, eu acho muito improvável que você consiga fazer essa Vingadora e Firexiana antes que você tenha 7 mana na mesa. Se você usar muito terreno básico, talvez até mais. Então, ninguém aqui tá discutindo que ela é forte. Ela é forte pra boné, ok? Esse bicho tá na mesa, se ele tá desvirado, ninguém te ataca. Se você atacar com ele, ninguém bloqueia. E francamente, se você conseguisse enfiar ele num deck branco e vermelho, pra tentar causar dano nela própria, pra retrucar... Ah, outra coisa. Se você tiver algo tipo Vingadora e Firexiana e Fornalha de Rá na mesa, são duas fontes diferentes. Então, Fornalha de Rá, todo dano é dobrado, certo? Eu faço um raio na Vingadora e Firexiana, ao invés de tomar 3, ela vai tomar 6. Ela previne os 6, e ela vai causar 6 de dano. Mas como ela ia causar 6, ao invés disso, ela causa 12. Então, é, ela é muito forte e com efeitos que dobram dano na mesa. Mas, 4 mana vermelho pra ela, mais 3 mana vermelho pra Fornalha de Rá. Sei lá, talvez se você tiver uma base de mana que custa um carro zero, você consiga botar ela num deck de múltiplas cores. mas não é trivial, não é bolinho, coloca ela num deck vermelho e branco não, que é onde ela brilharia mais do que qualquer coisa. Número 9, Fonte de Norn. Um qualquer e um branco é um artefato que custa R$ 8,90. Toda vez que uma criatura que você controla morre, use Evidência 1 e coloque um marcador de óleo em Fonte de Norn. Paga 1, vira e remova dois marcadores de óleo da Fonte de Norn, compre um card. Branco tem efeitos, geralmente tem efeitos de que quando o bicho entra em jogo, você compra um card. Efeitos de que quando um bicho morre, você compra um card, geralmente são pretos. E os mesmos efeitos de quando entra em jogo, compra um card, no branco, geralmente tem limite de uma vez por turno ou você tem que pagar. Comprar carta sempre que o bicho entra em jogo é verde. Agora, a Fonte de Norn, ela dá uma espretaiada de que você, com muitas aspas, compra a carta quando o bicho morre, só com um passinho a mais. É cada dois bichos que morrem, você tem que pagar um para comprar um card. Ainda parece bem razoável. A Fonte de Norn não tem uma cláusula de criatura não ficha. A Fonte de Norn não tem uma cláusula de... Nada, só... Tem uma cláusula, tem uma criatura que você controla. Toda criatura sua morre, você bota um marcador de óleo nela e faz Vidência 1. Só o fato de que toda vez que uma criatura que você controla morre e faz Vidência 1 já meritava o lugar dessa carta. Porque em deck Mono White isso é muito bom, qualquer deck de bichinho isso é muito bom, ok? Víscera Seer está aí sacrificando o criaturo para dar a Vidência 1. Olha só que engraçado, se você tem um Vidente de Vísceras, sacrifica o criaturo para dar a Vidência 1, você vai fazer a Vidência 1 de novo com a Fonte. Não é a Vidência 2, a Vidência 1 é a Vidência 1 do Víscera Seer mais a Vidência 1 da Fonte de Norn. Então você vai olhar a carta do topo, coloca de volta no topo ou no fundo, depois você vai olhar a carta do topo e coloca de volta no topo ou no fundo. Em português, claro. Só se você olhar a primeira, colocar para o fundo e você vai olhar a segunda. Mas só pela Vidência ela já é muito boa. Aí ela vai acumulando marcadores de óleo e você pode tirar dois marcadores de óleo para comprar um card. Sim, custa mana. Sim, é uma vez por turno. Mas considerando que a gente está falando de um artefato de dois mana e que ainda tem um efeito desencadeado da Vidência, isso é muito bom, muito forte. Um encantamento que... Se fosse um encantamento que a cada duas criaturas pode comprar um card e você custa quatro mana. Inclusive, é o que me lembra, tem aquele encantamento que toda vez você ganha vidas, quatro mana, às vezes você ganha... Minto, dois mana, toda vez você ganha vidas você pode pagar dois mana para comprar um card. E ele joga em deck branco de lifegain a vida inteira. A fonte de Norn ela nem precisa ser um deck monowise, nem precisa ser um deck... É muito mais comum um deck de bichinho do que um deck de ganhar vida. E por que ela está indo na oposição? Porque deck de bichinho raramente é monobranco. Geralmente vai ser branco e verde e verde consegue comprar carta muito melhor do que isso. Num deck branco e verde a fonte de Norn está aqui para ajeitar o draw. Para garantir que você não vai comprar terreno quando você não quer terreno ou criatura quando você quer terreno. Ou então vai ser um deck branco e preto. E preto... Essa preta tem um milhão de efeito de quando o bicho morre você compra carta. Talvez... Vira e mexe aparece um deck branco e azul de ficha tipo teve o Halar o Soldado Lendário agora que é branco e azul talvez mas esse tem azul você já tem acesso a comprar carta pra caramba. Então eu acho que a fonte de Norn ela é muito boa num deck monowhite de criaturinha ela é quanto mais cores piorzinha ela vai ficando tá ligado? Porque você tem se você tem acesso a formas mais eficientes de comprar mais cartas ela vai ficando cada vez pior ainda assim a Wizards claramente tá tentando corrigir a histórica falta de compra de cartas no branco eu só gostaria que eles fizessem isso o que me incomoda é que eles lançam uma carta boa de comprar carta aí na seguinte lançou a melhor aí na seguinte lançou a melhor então eu fico naquela situação tipo pô eu não sei se eu compro ela porque a próxima coleção vai sair uma melhor não sei mas ela é boa e ouso dizer melhor do que todas que já saíram até agora número 8 a errante eterna e acabou a carta branca essa é a última carta branca do top 10 porque 3 cartas brancas seguindo a sequência fica demais mesmo 4 qualquer e 2 mana brancos é um plano em alta que entra com 5 marcadores no máximo 1 criatura pode atacar a errante eterna a cada combate com mais 1 marcador exile até um artefato ou criatura alvo e volte aquele card para o jogo sob controle do seu dono no fim do turno daquele jogador com 0 você faz um samurai 2-2 golpe duplo e com menos 4 para cada jogador você escolhe uma criatura que aquele jogador controla e aí cada jogador sacrifica todas as criaturas que não foram escolhidas ela custa 44 reais e 97 centavos a errante eterna é um dos dos melhores planinautas brancos já lançados diabos é possível eu não vou dizer um dos melhores planinautas já lançados para commander mas eu não acho que eu estaria errado se dissesse sabe só porque eu não pensei não calculei de fato para ver se era mesmo mas é possível que ela seja a melhor planinauta já lançada para commander o fato de que ela só pode ser atacada por uma criatura já é estupidamente forte já faz com que ela vai morrer só com dano basicamente ela vai morrer de dano direto e dano direto é bem raro no commander aí você entra com o fato de que você consegue fazê-la e ultá-la ela é a primeira é a primeira planinauta que consegue fazer todas as habilidades com sua lealdade inicial mas é a primeira a ter um ultimate de verdade que consegue fazer isso você faz 6 mana baixa ela faz o ultimate e ela continua viva tinha até um garruque verde que ele tinha 3 marcadores e o ultimate dele era menos 3 e aí você acha que comprava a carta igual o poder da sua maior criatura então às vezes ele é usado como um feitiço de pagar 5 mana só para fazer isso mas ela faz o seu ultimate e ela continua viva aí o ultimate dela como eu disse você vai escolher uma criatura de cada jogador e todas as outras serão sacrificadas então aí lembra que primeiro se a única criatura você vai escolher uma sua criatura certo então vai ser a sua melhor criatura e a pior de cada oponente se a sua criatura for braba o suficiente para ficar na mesa você consegue bloquear as 3 criaturas que vão atacar a errante eterna no ciclo do turno claro sua criatura pode tomar uma remoção e a errante eterna morre sim, sim, sim mas o ente outra coisa que você pode fazer é baixar ela numa mesa que tem um monte de bichinho ela cara, deck de token vai sofrer para tirar essa errante eterna da mesa deck de swarm deck de goblin de elfo de soldado tribalzinho tritão qualquer tribal que está baseado em fazer um monte de bichinho porque olha essa meu oponente tem 10 fichas 1 barra 1 eu baixo eu baixo a errante eterna e faço é outra escolha depende se eu dou mais um para brincar uma ficha exilada permanentemente ou se eu faço meu soldado 2-2 golpe duplo ele só vai poder bater na errante com uma ficha que eu posso bloquear com meu soldado 2-2 ou com criatura que eu já tinha na mesa antes ele só pode bater na errante com uma ficha e isso é não dá para frisar o quão grande coisa isso é eu fico até surpreso que ela tem habilidades tão boas cara ela faz criaturas 2-2 golpe duplo com mais zero olha essa eu estou fazendo bicho 2-2 2-2 golpe duplo bloqueia pra caramba e ela só pode ser atacada por uma criatura ela é muito forte ela se defende muito bem ela defende você muito bem ela limpa a mesa a pior habilidade dela com folga é o mais um e não é uma habilidade ruim só é a pior em comparação com as outras número 7 glissa matadora do sol um qualquer um preto e um verde 3-3 iniciativa toque mortífero quando ela causa dano de combate a um jogador escolha um ou você compra um card e perde um de vida ou você destrói encantamento alvo ou você remove até 3 marcadores da permanente alvo ela custa 18 reais e 44 centavos cara ela tem iniciativa e toque mortífero criaturas com iniciativa e toque mortífero tem um lugarzinho especial no meu coração porque elas são um saco de resolver em combate junta isso ao fato de que você pode montar um comandante da glissa essa carta é fantástica pra quem tá querendo entrar em comando e não sabe bem o que fazer bota ela ela faz tudo ela é só uma criatura genericamente boa ela bate bem ela bloqueia bem ela quando bate faz bem pro C mal proponente eu gostaria muito que ela fosse capaz de destruir encantamento ou artefato mas nem tudo são flores na vida de Joseph Klimberman ela podia dizer só 3 mana 3 3 iniciativa toque mortífero quando causa dano de combate você perde um indivíduo e compra uma carta ela já seria uma criatura aleatoriamente fantástica não só ela é genérica suficiente pra você conseguir montar um commander com ela no elmo é trivial colocar ela em qualquer deck de commander que tenha preto e verde ela é simplesmente uma criatura boa como eu disse todas as habilidades são relevantes você comprar um card e perder um de vida é sempre irrelevante sempre irrelevante destruir encantamento olha as vezes não faz nenhuma diferença no commander é verdade mas raramente faz pouca diferença destruir encantamento em commander ou não faz diferença nenhuma ou você estraga a vida de alguém e repare que o encantamento que você destrói não tem que ser controlado pela pessoa que tomou dano então até dá pra rolar uns negócios tipo aquele encantamento tá fudendo nós dois vou te bater três com a nissa toma porrada que eu quebro ele fechou fechou tome ele tirar três marcadores permanente alvo mesma coisa ou não vai fazer diferença nenhuma ou vai fazer um montão de diferença eu posso bater no jogador e tirar três marcadores do planejamento é como se eu batia no planejamento talvez algum algum talvez além de é que o planejamento tá sendo hoje a brilhância dos marcadores né mas sempre tem um monte de artefato ou criatura com marcadores relevantes talvez de terrenos talvez de um abismo sombrio não sei número seis conduíte dos mundos dois qualquer e dois verdes você pode jogar é um artefato que diz você pode jogar terreno do seu cemitério tem a habilidade de virar escolha um permanente não terreno do seu cemitério se você não conjurou nenhuma máscara esse turno você pode conjurar aquele card se fizer isso você não poderá conjurar máscaras adicionais nesse turno ative somente como um feitiço brother isso é um crizol dos mundos por um ano a mais menos um quarto do preço tá 15 reais e 90 centavos quando eu vi o preço dessa carta eu fiquei embasbacado crizol dos mundos tá o que? 90 conto? 100 conto? tudo bem o crizol funciona em qualquer deck em dependência da cor o conduíte só em decks verdes mas geralmente quando eu vejo o deck de azusa é o que mais usa crizol dos mundos que aí já tem verde mesmo e também é o deck que mais vai querer crizol dos mundos aí você junta com o escravador de ramunap e aquele bicho novo de 5 mana de dominária unida e agora verde joga terreno do cemitério trivialmente isso é o mero fato de ser um crizol dos mundos por um mana a mais e verde já colocaria essa carta no top 10 crizol dos mundos é uma das melhores cartas de comanda de todos os tempos crizol dos mundos é muito bom conduíte dos mundos também é muito bom aí você adiciona o fato de que você pode fazer essa firulinha de jogar permanente do cemitério com conduíte dos mundos ora essa ah não mas se eu fizer isso eu não posso mais jogar mágica tá legal e quando você não tem carta na mão ou quando você não pretendia fazer nada mas tem um negócio muito grande ou você tem carta na mão só que tem um bichão de 8 mana no cemitério e você tem justamente 8 lendes você não ia fazer outra mágica de qualquer forma o conduíte dos mundos então ele é um é uma bizarra mistura de crisol dos mundos com chicote de érebo uma diferença tem algumas diferenças do chicote claro você tem que pagar o custo integral da criatura mas em contrapartida se ela morrer ela não vai ser exilada eu tô falando criatura pra facilitar porque você também pode fazer com artefatos encantamentos nossa imagina esse conduíte num deck de mudrota cara é só formas a mais ele te dá todas as vantagens de o crisol dos mundos e ele também te dá um pouco da vantagem que uma moldrota faz ah mas aí eu não consigo roubar não é roubado porque a moldrota é roubada eu consigo fazer uma criatura e um artefato e um encantamento é verdade mas a moldrota custa 6 manas ela é seu comandante ela vai tomar remoção de criatura o conduíte já tá fazendo hora extra como eu disse se ele só voltasse terreno do cemitério já tava valendo o fato dele ter esse de vez em quando eu volto um bicho do cemitério pro jogo você pode jogar o bicho do cemitério de vez em quando isso é tudo cereja no bolo uma baita cereja número 5 Zopandrel domina da fome 5 qualquer e 2 verdes 4 6 alcance no início de cada combate dobre o poder e resistência de suas criaturas até o final do turno paga 2 manas ferexianos verdes coloque um marcador de indestrutível perdão perdão quase esqueci paga 2 manas ferexianos verdes e sacrifique duas outras criaturas coloque um marcador de indestrutível em Zopandrel assim dobrar poder e resistência das suas criaturas todo combate é brabo eu estranhamente gosto mais do Zopandrel do que do encantamento que faz a mesma coisa por 5 mana o encantamento é mais forte não tem o que discutir mas eu gosto mais do Zopandrel o encantamento custa 4 mana verde então você só vai colocar ele em deck monogrim o Zopandrel custando 2 verde só 2 de 7 é bem mais esplashável tá ligado e esse tipo de efeito é particularmente bem vindo com efeitos vermelhos de dar fases de combate adicional afinal de contas no início de cada fase de combate você dobra o poder resistência até o fim do turno então se eu tenho sei lá faço um assalto implacável e vou ter 2 combates no começo do primeiro combate o Zopandrel fica 8-12 no começo do segundo combate ele vai ficar 16-24 no final de contas a dobrada é até o fim do turno quando eu vi essa carta eu falei pô alcance cara ele tinha que atropelar mas pra não pensar ele ia ficar muito roubado se ele tivesse atropelar ele tá aqui assim ele tá aqui porque ele encaixa em qualquer deck ele é quase um vôr em klek sabe ele é um bicho grande verde que encaixa em qualquer deck eu não acho que eu já tenha visto um deck de commander verde sem criatura mais perto disso é o blanca o blanca é um deck verde e vermelho que quer ter mais mágica do criatura mas geralmente verde vai ter criatura e sacrificar duas criaturas pra salvar o Zopandrel é trivial sendo um mana firexiano ainda não é um qualquer e dois firexianos como a maior parte dos outros membros do ciclo são só dois firexianos então você pode pagar quatro de vida sacrifica dois bichos Zopandrel é indestrutível lero 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 pouco importa o mundo a razão pra ele estar mais baixo eu acho que ele é o pior assim hum calma calma vou falar mais sobre o que eu acho a respeito da posição dele no próximo número número quatro solfim domina do pandemônio dois qualquer e dois vermelhos cinco quatro se uma fonte que você controla fosse causar dano num oponente ou em algum permanente que um oponente controla ao invés disso causa o dobro do dano paga um qualquer e dois vermelhos flexianos descarta dois cards coloca o marcador de indestrutível em solfim ela custa cento e vinte e nove reais e noventa centavos agora eu tava falando sobre como o zopandrel na minha opinião ele fica atrás da solfim eu acho que o zopandrel é no mundo do construído o pior dos dominas no commander todavia eu só acho que esses dois são realmente dignos de nota o branco só funciona em deck de ficha o azul só funciona em deck de proliferar o preto só funciona em deck de cemitério nenhum desses é tão versátil é tão comum assim em commander quanto deck que tem bicho e deck que causa dano todo deck de commander causa dano e a esmagadora maioria dos decks de commander tem bicho ah não mas deck de ficha é muito comum sim deck de ficha é muito comum mas todo deck de ficha é um deck de bicho nem todo deck de bicho é um deck de ficha e em qualquer instância todos eles causam dano mesma coisa eu achei o cara eu tenho uma vontade de chamar o zoopandrel de zoopidem que vocês não fazem ideia eu acho o zoopandrel melhor do que o encantamento que dói o poder e resistência apesar de ser mais fraco e eu também acho o solfim muito melhor que aquele encantamento vermelho que a fiery deu branco o nome o encantamento vermelho que triplica o dano que você causa não existe discussão o encantamento vermelho é muito mais forte do que ela justamente por isso eu acho que o encantamento vermelho é forte demais a única razão pra você não usá-lo é pra você não tê-lo ele é muito bom em qualquer deck com vermelho a solfim custa menos mana ela não triplica ela só dobra ela é mais fácil de morrer porque ela é criatura no encantamento ainda assim eu acho ela mais divertida e sejamos francos se você abrir a fire emancipation num booster de firex tudo será um tem uma coisa muito estranha acontecendo aqui número 3 mastícora de argento 5 mana 5 5 iniciativa proteção contra multicolorido na sua manutenção você sacrifica ela a menos que descarte um card se você descartar um card você destrói a permanente não terreno alvo que custa que tenha custo igual ou menor que o card descartado quando eu li essa carta pela primeira vez eu tive que ler de novo ela tá 8 reais e 89 centavos nem pra ser super cara a gente tá vendo várias cartas de 100 conto aqui 100 estralalá ela não é cara ela só é forte meu primeiro commander foi um eslobod e uma máquina naquele commander era a mastícora mastícora dorso de platina era a mastícora de quinta aurora que era só 5 mana 5 5 iniciativa e quando você descartava a carta ela dava 5 de dano em alguma coisa porque ela conseguia matar os bichos com dano direto e ela conseguia matar os bichos em combate e 5 mana 5 5 iniciativa é forte pra caramba essa mastícora de argento além de ser 5 mana 5 5 iniciativa ela também tem proteção contra o multicolorido o que dificulta ela ser bloqueada ou morta em commander e ao invés de dar dano que só mata a criatura ela destrói permanente todo turno ela pode quebrar artefato encantamento planeswalker criatura também você só tem que descartar uma carta que tenha um custo maior do que o seu alvo aí a gente tá falando de artefato e brother é trivial reanimar artefato tanta coisa pra ficar botando artefato do cemitério pra mão e você vai sei lá imagina você tá com uma cícara de agente na mesa e uma espinha dorsal de chistar na mão ah, mas eu não tenho sete manas sei lá descarta ela mata o negócio aqui sacrifica um um mirro de busca volta a espinha dorsal é trivial é nossa é tanta coisa eu fiquei embasbacado quando eu vi essa carta eu até fui conferir se o texto dela em inglês tava certo porque eu não acreditei que fosse exatamente o que diz na carta ela é estupidamente forte em absolutamente qualquer deck que tenha cartas na mão em frente de jogadores que tenha permanentes número 2 espada da forge da fronteira um equipamento por 3 manas equipar 2 criatura equipada ganha mais 2 mais 2 proteção contra o vermelho e proteção contra o verde toda essa criatura equipada causa dano de combate a um jogador você exila as duas cartas do topo do seu deck pode jogá-las esse turno e você pode jogar um terreno adicional esse turno ela tá custando 97 reais e 83 centavos ora essa chegou a espada vermelha e verde do ciclo certo se você não sabe já existem com essa 9 espadas de tananã tananã fogo e gelo luz e sombra fome e fartura guerra e paz corpo e mente ordem e progresso não deve ser ordem e progresso mas é alguma coisa de progresso que é branca e azul tendão e aço forja de fronteira com essa aqui e uma que eu esqueci não realmente faz diferença todas elas fazem isso todas elas são 3 baixados pra equipar todas elas dão mais 2 mais 2 e proteção contra duas cores pra criatura por isso que a gente conta como um ciclo de espadas coloridas a única que ainda não existe é a que dê proteção contra o azul e contra o preto e todas elas quando a criatura causa dano de combate no oponente faz duas coisas cada uma tem a ver com uma das cores no caso da foja de fronteira você exilar as duas do topo do seu deck e poder jogar esse turno é vermelho você poder baixar um terreno e acionar esse turno é verde agora o lance é as duas espadas mais fortes desse ciclo são a fogo e gelo e a fome e fartura eu não acho que ninguém vai discordar disso a fogo e gelo ela dá pra ser contra azul e contra vermelho quando bate você dá 2 de dano em qualquer alvo e compra um card comprar um card quando bate é muito forte a fome e fartura dá pra ser contra preto e verde dá mais ou mais 2 quando bate o jogador defensor descarta um card e você desvira todos os seus terrenos desvirar terreno vai gerar mana você acelera a mana quando bate também é uma belíssima de uma habilidade a forja de fronteira faz as duas coisas não exatamente igual mas ela faz as duas coisas ela tá te dando um land drop a mais o que vai acelerar a mana vai gerar mais mana ah mas de onde que eu vou tirar esse land a mais pra dropar você tá exilando as duas do topo e tá jogando se eu fiz terreno bati com ela exilei as duas do topo e achei um terreno opa land drop extra se eu faço a mesma coisa e encontrei dois terrenos ela me tirou dois terrenos que eu ia comprar nos próximos turnos e essa parada de exilar carta do topo do deck e você pode jogar nesse turno não é tão forte quanto comprar um card e ficar com ele na mão e ponto final é verdade não é tão forte quanto mas é muito perto e você não tá exilando uma carta você tá exilando duas então entre aspas ela te compra duas cartas isso é bem forte ela te permite baixar um terreno a mais maluco eu já vi gente usando nossa qual o nome o urban growth aquela parada que é um azul e um verde você compra um card e pode baixar um terreno a mais por turno nesse turno já vi gente usando isso no commander a espada faz isso toda vez que bate brother toda vez que bate eu tô achando maluquice tem gente que fala ah mas ela não é tão forte quando eu pensei que ela fosse ser você queria que ela quando bate o jogo você ganha o oponente e ela perde claro que não essa espada é muito forte essa espada é muito boa ela entra em qualquer deck de commander e considerando que a de fogo e gelo vale mais de 200 conto ela tá metade do preço tá ligado número 1 os jardins micossintéticos é um terreno que você pode virar pra gerar mana incolor você pode pagar 1 e virar pra gerar uma mana de qualquer cor ou você pode pagar x e virar pra que ele se torne uma cópia do artefato não ficha alvo que você controla e custa x tá custando 57 reais e 75 centavos no momento da gravação desse vídeo eu não tenho palavras pra dizer o quão forte esse terreno é é tipo tudo bem eu já esperava que ele fosse ter uma alta posição porque é um terreno certo e é um terreno que gera mana incolor ou pode filtrar mana de qualquer cor transformar um mana preto no mana branco um mana vermelho no mana azul um mana verde no mana branco como você quiser ele vai trocar você vira ele mas um terreno vai trocar um mana por outro diabos pode até usar um mana incolor mas ele pra fazer um mana colorido isso já torna ele fácil de encaixar em qualquer deck aí você junta o fato de que ele pode virar qualquer artefato que você controla um fator que determina o commander é o fato de que você só tem uma carta de cada no seu deck mas ele pode virar uma cópia de qualquer artefato que você controla preste atenção porque essa habilidade não diz e ele ganha essa habilidade ou seja quando ele vira uma cópia do seu artefato ele deixa de ser um terreno e ele agora é um artefato exatamente igual àquele talvez se ele for um espelho das miragens você depois consiga fazer ele virar de novo o jardim microsintético de outra pessoa e aí você transforma em outro não sei dá seus pulos mas a ideia é que você vai usar essa habilidade de paga x pra ele virar cópia de um artefato uma única vez você pode usar o jardim microsintético pra virar um sol ring e isso nem é uma ideia tão terrível tá ligado no early game talvez talvez alguém fez você fez turno um manavai seu amigo fez turno uma na sol ring você faz bom, turno dois jardim microsintético copia o seu sol ring tô acelerado também mas eu não acho que seja a melhor de todas tem um montão de artefato que a gente não usa no comando é porque só pode usar uma cópia dele mas mais brilhante ainda os jardins microsintéticos podem ser ativados como instantânea não tem aquela cláusula de uso somente como feitiço nele então você tá com ele na mesa e aí o oponente fala vou quebrar sua ponte traiçoeira em resposta ele vira uma ponte traiçoeira vou quebrar a sua orbe bernal em resposta ele vira um orbe bernal vou quebrar a sua espada vou quebrar a sua pinça vou quebrar o seu altar em resposta ele vira uma espada ele vira uma pinça ele vira um altar então ele serve pra você duplicar ah cala-te boca eu disse eu falei de você copiar só o ring do seu oponente acabei de lembrar não é que você controla perdão isso por isso você poderia fazer turno 1 mana soul ring turno 2 ele copia o meu soul ring tô extra capotado de mana mas o lance é você pode usar ele pra acelerar seu mana copiando pedras de mana você pode usar ele pra duplicar o efeito de artefatos tipo olha essa qual aquela spheres of warding é um artefato de 5 mana que você tem hexproof e toda vez que dano for causado em você prevenir 1 de dano bom você pode copiar você pode copiar uma estátua do farol deus só é uma ideia porque ela é lendária então uma das duas web cemitéria mas você pode copiar um espinho de ametista uma esfera de resistência você pode você pode usá-lo pra duplicar o efeito de qualquer artefato que faz a galera dizer nossa 2D isso é pior do que eu podia imaginar e você também pode usá-lo pra salvar um artefato seu que tá prestes a ser destruído um spot removal claro se for tomar um destrói todos os artefatos se você é em resposta transformar ele em artefato ele morre junto também mas a única situação em que um deck não vai querer um jardim microsintético é se ele não tiver artefatos é basicamente isso ele é muito fácil de encaixar em qualquer deck ou em virtualmente qualquer deck ele faz 3 coisas que são muito fortes ele pode rampar ele pode duplicar o efeito de um artefato nossa imagina para copiar um banarmônico e agora tanta gente falando aí de como a Elestinorne é roubada porque é mais um banarmônico tá bom jardim microsintético copio banarmônico paguei um quarto do preço da Elestinorne eu não sei eu não consigo dizer quanto mais eu paro pra pensar nesse jardim microsintético mais e mais artefatos eu vejo e falo caraca mano isso sendo copiado no Commander que roubado e esses foram minhas top 10 cartas de Fire X tudo serão pra Commander elas não são as 10 mais fortes elas não são as 10 mais caras mas são as 10 que na minha opinião mais encaixam em mais decks Commander se você gostou desse vídeo deixe seu joinha se você não gostou deixe seu joinha dúvidas, opiniões, comentários alguma coisa que faltou coloca aqui nos comentários com uma regra não adianta falar ô tal carta é forte você diria que tá colocado ela são top 10 cara quando eu peguei a coleção pra olhar tinha 15 cartas e eu fui cortando carta pra encaixar aqui então se você for sugerir alguma carta que tinha que estar nesse top 10 você tem que sugerir uma carta pra tirar também é a regra e aí você bota aqui embaixo beleza? e se você quer ajudar o canal e me ajudar a continuar crescendo tem um link pra pôr essa na descrição através do qual você financia tudo que eu faço aqui no canal espero que você tenha se divertido e até a próxima tchau tchau olá lendo os comentários aqui do piores cartas boas de Fire X tudo será um e como não pode falhar uma galera reclamando que ai mas a putridotisa é boa ai mas a Elash Norn é boa sim elas são boas por isso que o quadro se chama piores cartas boas é claro que elas são boas mas por exemplo o Sneaky Bastard ele falou que a Elash Norn é 200 e tralala reais ela custa 10 vezes o que o Iarok custa e ela custa quase duas vezes o que o deck de Iarok dele custa e ai a conta é exatamente essa a carta é boa porra ela é boa mas ela é melhor que um deck inteiro não né se você comprar um Elash Norn sozinha você não joga com ela se você comprar um deck inteiro você joga com ele então é essas cartas são boas só não valem o que custam Leonardo Santos Gomes fala como eu comecei com as menções desonrosas que foi uma parada eu não acho que vai conseguir fazer isso sempre mas eu gostei de ter feito o Thiago Toshiba foi outro que deu um exemplo aqui me identifiquei na questão do Tiamat tem um Commander Tribal de Dragões Lendários 5 cores logo pensei no Tiamat ai vi o preço e dispensei é não dá não dá tem carta que ainda que a carta seja muito legal o preço simplesmente é proibitivo e eu devo pedir desculpas pra todo mundo eu me confundi com ela ela é Sheldred várias vezes ao longo do vídeo motivo disso eu sei o que é eu não peguei Sheldred toda vez que eu enfrento uma Sheldred eu penso nossa tenho que pegar essa carta ai toda vez que eu vejo o preço de uma Sheldred a vontade passa então ela é uma carta que fica no fundo da minha cachola um tempão pessoal esse é o tempo que temos por hoje espero que tenham se divertido e até a próxima tchau 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 tchau